Fala, galera! Estamos aqui em mais um episódio de Encantos do Rio. E claro, né? Se eu falei estamos, eu não estou sozinha. Eu, Manuzinha. E quem está com a gente fazendo toda a gravação? Breno Sobrinho. Então bora lá que hoje nós vamos conhecer o Parque Large. Vem com a gente! E aí 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 E antes de começar nosso tour aqui no Parque Laje, a gente vai tomar aquele café da manhã do Parque Laje que todo mundo já conhece, não é, Amanda? Agora eu gostei, agora faz bem sentido. Vamos embora, vamos lá. E agora a gente está na fila de espera para aquele cafezinho especial. Pela fila que a gente percebeu aqui, eu acho que a coisa é muito boa. Tem que ser, né? Porque assim, para esperar tem que ser, para ser nota 10. Verdade, isso aqui é o famoso Café Plaje do Parque Laje. É bem conceituado, né? Bem procurado e está sempre lotado aí, a galera esperando. E o bacana é que enquanto a gente espera a fila para ser chamada, você tira altas fotos aqui. O Bruno depois vai colocar aí para vocês várias fotos que a gente tirou aqui, que ficaram incríveis, iradas. Verdade, olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí Bem, como sempre, o Breno pediu dele o café expresso e o meu, para variar, é o café coado. Então, ó, bora coar o cafezinho comigo aqui. Além disso, nós pedimos aqui uma cestinha de pães, que eu acho que é a opção, assim, serve bem duas pessoas. É uma cestinha de pães artesanais e, claro, eu pedi uma fatia de bolo, porque eu sou a formiga da história. E aí E aí, vamos, vamos degustar nosso café da manhã, tá? Tá, tá demais aqui. Esse lugar lindo, ó. Parque Laje. Tá uma chuvinha, mas tá um clima muito agradável. Vê que fica lotado, ó. Tá cheio de gente. Terminado o café, a gente vai conhecer um pouco mais do Parque Laje. Então, vamos lá? E aí, a gente ficou sabendo um pouco mais dessa história. Então, aqui o Parque Laje, antigamente, era um engenho de açúcar. E depois, né, ele foi criado, foi transformado, foi construído como uma antiga vila romana, pra agradar a esposa, que era uma cantora. E aqui aconteceu muitos saraus, muita música, cultura, tudo. A referência cultural da época era aqui. Então, por isso que tem um espaço que até hoje abriga todo esse charme. A gente tá aqui fora, agora, em saúde, lá de dentro do palácio, né? É tipo uma casa de praia, né? É isso? Isso. A extensão dele era até a praia, né? Atendia, assim, a extensão do parque. Aí, depois, ele era um engenho de açúcar, virou depois um centro, né? Quase que um centro de encontro aqui dos artistas da época. Até porque a dona do palácio, né? Era uma cantora lírica. E aí, como ele foi uma referência artística, né? Pra época, depois ele virou uma escola de artes. Então, assim, a gente tá no meio aqui de um... de uma floresta, né? E que abriga ainda os artistas que hoje vêm pra cá, também, pra estudar um pouco mais. Aliás, eles oferecem cursos, cursos online. Procura aí, coloca, joga no Google Parque Laje, pra você poder saber um pouquinho mais da escola de artes. Vamos dar uma andadinha agora por aqui, por fora, pra vocês verem essa florestinha aqui. Uhul! Uma chuvinha de nada hoje, só pra refrescar. Porque Rio de Janeiro, meu filho, Carioca, que a Carioca não se abala com chuva, não. A gente tá aqui, tá tranquilo, mas... É bom, assim, verificar a condição do tempo, né? Isso aí, com guarda-chuva ou com uma capa, né? Mas a gente tá aqui porque a gente é raiz. Então, a gente vai na chuvinha mesmo, tá refrescando e vamos que vamos. Passear. Tá agradável. Tá. Tá agradável, tá fresquinho, não tá tão frio. Outro ponto importante, quem ama plantas, por favor, gente, controle seus instintos, pra não sair pegando mudinha por aí. Não sei se pode, não. Vou ver se eu consigo levar uma mudinha só pra casa, só uma pequenininha. Tem muita coisa, né? Umas plantas muito bonitas. Agora nós vamos entrar numa gruta, que tem muitas espécies aqui de peixes. de piranhas. Só que eu tô com medo, porque eu acho que tem morcego. Mas o Breno disse que não tem pra eu confiar nele. Será? Eu acho que eu tô entrando numa furada, mas vamos lá que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar a gruta aí, ó. Meu Deus, ele me bota pra entrar primeiro. Ai, gente. Vamos nessa? Lá dentro tem umas espéciezinhas de peixe. Tem um aquário aqui, ó. Tem o nome dos peixinhos. De repente a luz aqui não vai dar pra ver direito. Botei a luzinha aqui, senão tá bem escuro. Aí. Tem uns peixinhos. Tem uns peixinhos. aqui nos de maio. Aparece na minha sala. Olha lá, tem outra caminho. Tem uns peixinhos ali, ó. A gente vai lá ver o que que tem lá. Vamo lá, Malu. Bora, senão não pode ter morteiro O pessoal tirando foto ali Numa passarelazinha ali, numa ponte Só deve fazer muito ensaio fotográfico aqui Fica bem bonito Tem bastante opção aqui Olha que legal Agora eu vou entrar de novo na caverna Sem medo, porque eu já vi que passou uma galera na frente Então não tem morteiro Segue a dica Se tiver com medo de um lado, deixa eu ver uma passarela Ali já dá uma foto legal Tira logo Sugeriu a foto ali Ai que linda Também dá outra foto legal Tipo sentadinho aqui nessa pedra Manuzinha tá vindo? Com medo Um beijo Pode ter mocego Ai que medo Ai Manu Muito tranquilo Muito tranquilo Eu nem fiquei com medo Tira a foto aqui Vamos tirar outra foto aqui Essa parte aqui é bem legal Tem umas estalagmite né Que é embaixo E as estalactite No teto da caverna Formada pela erosão Olha que bacana O Manu tá gostando Já tô com calãozinho aqui também Olha que legal Não sei se vai dar pra ver Tem uma escadinha aqui ó Manu tá vindo ali já Vamos subir uma escadinha Vamos lá pra cima Cuidado ali Tá escorregando O Manu tá vindo lá embaixo O Manu tá vindo lá embaixo Olha isso escorrendo Que pequena Como a gente vai Aquele dia que eles macaquinhos Não conseguiu vir pra cá Só naquela pontezinha Que o pessoal tava tirando foto Ó cuidado aqui hein A gente tava lá embaixo Deixa eu procurar ali Ó tem um buracão aqui ó Cuidado aí Cuidado aí Caraca que doideira E aí Muito maneiro Muito maneiro A gente saiu naquela pontezinha Que o pessoal tava fazendo foto Porque também é bem bonito O Manu tá vendo De lá de dentro Da caverninha Ali tem aquela Aquela sala das estalactites Tá chovendo bem Tá uma chuvinha boa agora Bem legal Parque large Realmente é um passeio Que não Não pode faltar aí No seu trajeto aí Quando vier ao rio Nós vamos descer de novo Que a gente subiu Pra sair aqui nessa pontezinha A gente desce de novo Pra gente continuar A nossa caminhada Até lá do outro lado da caverna A gente vai sair por lá A gente vai entrar de novo Na caverninha Pra gente sair lá do outro lado Siga nossa Nossa sequência aqui Manu tá corajosa agora Tá indo correndo na frente Agora ficou corajosa Deixa eu entrar Deixa eu entrar Deixa eu entrar Entender Chegamos ao final da caverna e, assim, tem muitas entranças, né? Dá pra você curtir muito, altas fotos, tem que reservar um tempinho pra parar, pra tirar fotos, aproveitar a luz natural que entra, pra fazer os recortes. E a gente vai agora conhecer, porque eu já vi uma escadinha lá na frente e a gente vai pra lá agora pra ver o que que tem. Hoje tá uma aventura mesmo, tá tudo molhado, tem que ter cuidado pra não escorregar, formar umas pocinhas d'água, mas tudo faz parte. Tudo é aventura! Isso aí, bora lá, por aqui tá melhor, ó, 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 aqui, ó. Olha lá, a Manu tá radicalizando, ó. Tem mais uma onça aqui, ó. A onça sou eu. O jaguar, na verdade, ó. Olha, tem o nome do artista aqui, ó. Igual aquelas lá que eu filmei lá na frente. O Manu tá nas fotos ali, ó. Uma foto com o jaguar. Aqui é um lugar bem bonito, ó. Tem um... Tem tipo um riacho, ó, que passa aqui, ó. Tem mais uma... Uma pontezinha ali. E a gente tava ali, ó. Naquele pedacinho ali que tem as cavernas. Isso tudo aqui dentro do Parque Lage. Então, se você vier aqui no Parque Lage, não pode esquecer de explorar bastante aí tudo, ó. Hoje mesmo na chuva a gente tá aproveitando. É bom que não tá tão cheio, porque a chuva espanta um pouquinho os cariocas, né. Carioca não gosta de tempo nublado, né. Não gosta muito de chuva, não. Ou tá no shopping ou tá numa cafeteriazinha, tomando um cafezinho. O Manu já tá lá na frente, ó. Subindo a escadaria. E eu vou acompanhar a Manuzinha. Vamos lá em cima pra ver o que tem mais lá. Aqui tem muito lugar bacana. Vale muito a pena o passeio. E o melhor de tudo é de graça, né. A entrada é gratuita. Você pode vir sozinho ou pode marcar um grupo de pessoas com uma visita guiada. Lá por dentro do... Da casa, né. Do Parque Lage. Vamos seguindo aqui nossa... Nossa aventura. Nosso trajeto. Tem uma estradinha ali também. O pessoal anda lá por cima da estradinha, que eu não sei onde vai dar. Uma construção bem antiga. Também dá uma foto bem bonita aí, ó. Vai de foto? Claro que eu vou de foto. Óbvio. Já estou preparando. Ó, que lugar maneiro. Lá vamos nós. Mais uma fotinha aqui do Emanu. Que vai ficar top aqui nessa entradinha. Vai seguir aquela trilhazinha ali, ó. E aqui é parecido com a... Com aquela trilha lá do... Da fazenda do Roberto Marinho, ó. Tem também a seta com a pegadinha. A diferença é que lá tem um cactus, né. Aqui é só uma setinha com a pegada, né, onde? Indicação universal de trilha, né. Então a gente segue porque a gente está aventureiro demais da Côme. É, isso aí. Olha que lugar bonito. Lindo, né. Aqui do outro lado também tem uma, ó. O pessoal não se perdeu, ó. Está aqui, ó. Vamos lá? Emanu está puxando bom, hein, ó. Tem uma descidinha pra cá também, mas a gente resolveu ir por cima. Pra ver o que que tem lá. Bora. Tem uma escadariazinha que está escorregando bastante, ó. A gente vai com calma, com cautela, ó. O Manu já está lá em cima, ó. Ela está demais. Estou ficando abusada. É, ó. Tem outra trilhazinha aqui pra baixo, ó. Mas está bem escorregadinha. Se estiver aqui por cima, ó. O Manu já está na escalada dela. Ó, uma mini escaladinha também, bem legal, ó. Já está lá em cima. Lembrando que a gente veio lá de baixo, ó. Manu... Olha que legal. Tem uma torre, ó. É tipo um castelo. O Manu já está lá em cima. Dá tchau, hein, Manu. Já chegou no pico. Vamos lá? Com cuidado, ó. Tem tipo um penhasco aqui, ó. Tem que ter cuidado, senão está lá embaixo, ó. Masticadinha. Que legal, ó. Olha que bacana. Olha o visual daqui de cima. Ficou bem alto, ó. A gente veio lá de baixo, lá, daquela caverninha. E agora a gente está aqui na torre. Olha aí, Manu. Muito irado aqui em cima. Muito bacana. É, assim, é recompensador estar num lugar que você não conhece nada. E você vai desbravando, conhecendo os cantinhos. E muito bacana a vista daqui. É, muito top, né? Olha isso. Sobe aqui, vem cá. Ó. Uau. Manu está até perdendo medo dela de altura, hein. Um pouquinho. Acho que logo, logo a gente vai estar saltando de bum jumping. Vamos, ó. A altura. Olha a altura disso. Não, está de boa. Um lugar bem amplo, bem agradável de passear, né, Manu? Muito, muito, muito bacana mesmo. Vamos para o outro lado aqui. Aqui tem um piso das antigos, ó. Preservado. A gente veio de lá, ó. Ele merece uma fotinho também, hein. Manu está ali nas fotografias já, ó. E é bem alto, tem que ter cuidado, ó. Olha a altura disso. Como a gente falou no começo, é uma florexinha, né? É uma florexinha, ó isso. Agora, ó, arregaçam as mangas e vem descer com a gente. Porque agora a aventura é de verdade. Essa partezinha escorregadinha. Ainda mais que está chovendo, tem que ir bem devagarinho mesmo, com cautela, ó. Vai segurando. Ó, tem um penhasco ali, ó. Então, ó. Devagar, cuidado. Segura. Segura mesmo, ó. Porque se cair ali, já era. Aí. O Manuzinho está indo lá também com cautela, ó. Vamos ver aqui, cuidado. Quando tirar foto, tem umas partezinhas, ó. Aqui já é o penhasco, ó. Segura. E vai com calma. A gente estava lá, ó, no castelinho. Bem bacana. Vou filmar lá de baixo, depois, quando a gente chegar lá. Tem mais uma parte ali embaixo, ali, ó. Não sei se dá pra chegar ali. Vamos ver lá de baixo também. E vamos na nossa aventura. Agora a gente vai descer, ó. A gente veio de lá, né? Tem uma pegadinha lá, ó. A gente subiu, foi lá em cima naquela torre e agora vai descer aqui. Pra ver onde é que a gente vai parar. Porque eu também nunca passei por aqui. Ah, é ali que dá pra... De repente dá pra entrar naquela janelinha ali, ó. Vamos lá? Vamos lá. Manu já tá indo. Nem pensou duas vezes. Cuidado também, ó. Tem as pedras aqui que escorregam. E a gente tava lá em cima, ó. E a janelinha que a gente viu lá de cima. Ó. Manu já achou uma entrada ali. Deixei aqui com cuidado, ó. As pocinhas d'água aqui, ó. Mas tudo tranquilo, ó. Ó, tem uma porta, ó. Da torre, ó. Manu gostou da acústica daqui, né? E chegamos nessas janelinhas, ó. Que tem o visual do parque. Manu falou que tá com cara de presídio. Olha lá. A gente tava lá na parte de cima da torre. E agora a gente desceu na parte da janelinha e a gente vai sair pela direita, ó. A gente veio daqui e agora vai sair pela direita. Se vocês quiserem seguir o mesmo caminho que a gente tá fazendo. Vale super a pena. Pode vir com a família, ó. Tem um banquinho aqui, ó. De pedra. Pra ficar curtindo o visual, pra meditar. Se não tiver chovendo, pra ler um livro. E vamos na nossa aventura aqui com calma, que tá escorregadinho, que tá chovendo. E vamos sair lá naquela estradinha de novo. As folhas acabam fazendo uma laminha, né? E aí é bom e com cautela. É verdade. Essas folhas, elas vão engarrando aqui na pedra e vai escorregando cada vez mais. Ó, tem mais uma caverninha. Tá com medo do morcego, Manu. Então eu vou na frente. Olha que lindo. É aí, olha que legal, ó. Estava lá em cima. A gente veio na jarelinha e desceu por ali, ó. Olha que bonito. Vou fazer um take lá de baixo também. Vamos passar por essa caverna aqui primeiro. Mais uma caverninha. Essa aqui é curtinha. E diz quando eu puder ir. Pode vir. É curtinha. Aí. Pode até passar aqui, que é tranquilo. Aquela saída? É, aqui. Já tem um buraquinho ali, ó. Vai lá. Como eu falei, é uma super aventura. Vale super a pena. E aqui a gente já sai na estrada de novo. Vamos pra direita aqui? Estava lá em cima, ó. Daqui você consegue ver melhor a torre, ó. A Anu tá vindo ali, ó. Corajosíssima. Né? Se não tiver morcego, tá tudo certo. Olha que lugar irado, bonito. E vamos seguir nossa caminhada. Tem uma casinha ali, uma cabaninha. O lugar é bem bonito. Tem um banquinho aqui, ó. Natural. E o rio tá tudo coberto por uma plantinha, ó. Tá bem bonitinho, ó. Desse lado também, ó. E o Manu já tá lá, dentro da casinha. Vamos lá dar uma olhadinha? E o cara. E o cara... E o cara. E o cara. E o cara. E o macaquinho apareceu, tá esperando o rango, olha ele ali. A gente tá finalizando o passeio agora, acabamos de passar por um único macaquinho que encontramos, da outra vez foi uma febre, esses macaquinhos estavam pegando material dos outros, estavam fazendo uma arruaça aqui. Hoje com a chuva, só umzinho que veio pra dar um tchauzinho pra gente. E agora a gente vai seguir por aqui que a gente vai finalizar o caminho, vamos lá? Olha, tem mais uns macaquinhos ali, tratar de comida. Tem um lixo aqui, eles até colocam o lixo cercado, os macaquinhos não roubarem o lixo. Eles estão ali, olha. Isso é grande, tem mais umzinho ali descendo ali, por cima do fio, tem um ali grandão. Não chegar muito perto não, porque eles costumam avançar. Tem um aqui, tem um ali, tem um ali, tem um lá. Tem mais um lá na frente, o lá. O macaquinho deu as caras aí. Ele tá fazendo carinha pra gente, ó. É? O macaquinho tá fazendo carinha? É, tá fazendo carinha. Não vou fazer a carinha no macaquinho, não. Não cai nessa. Vamos deixar eles quietinhos lá, que tem um grupo aí, não é legal perturbar eles não. É isso aí, não. É isso aí, não. Mexer com bichinho não é com a gente, não. A gente só cuida dos bichinhos. É isso aí. Ah, tem uma exposição. Vamos entrar pra gente ver, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. E a gente encerra aqui com esse visual lindo aqui pra vocês. Nosso passeio no Parque Laje. Cheio de encantos, cheio de reentrâncias. A gente hoje descobriu lugares que a gente ainda não conhecia. E vale a pena, com sol, com chuva, do jeito que for. Veio pro Rio, você precisa conhecer o Parque Laje. Muito top, né? Muito top. Muito top, a chuva não atrapalhou em nada. E é isso. Um passeio que eu acho que eu faria não só uma vez. Eu acho que a próxima vez que a gente estiver passando por aqui, eu venho de novo. Porque assim, é um lugar incrível, agradável. Te traz paz. É muito bacana. Você tem que conhecer. Com certeza. E o melhor de tudo, de graça, né? É. Então, gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você não pode esquecer de se inscrever no canal. Assina aí. Curte. Breno Sobrinho. E a gente vai trazer mais conteúdos como esse, toda semana, pra você ficar ligadinho. É isso aí. Um abraço. Fica com Deus. Fica com Deus.